Música Fala povo do mato, beleza? Galera, lembram aí né, já assistiram aí o vídeo da Bridgeport, Tomahawk Porque tudo está envolvido com essa peça aqui Porque eu tenho uma outra machadinha dessa mesma marca que eu recebi Que eu estava ansioso porque isso aqui veio dos Estados Unidos Não sei porque foi parar lá na Suíça E agora eu recebi depois de três meses isso aqui Quase surtei porque eu achei que isso tinha se perdido no meio do caminho Foi super barato, foi um achado incrível Eu sei que ela está em péssimas condições Mas eu vou restaurar essa obra Deixa eu tirar ela daqui Deixa eu conversar sobre o que é Isso é isopor, não é para comer não Mas Que bicho curioso É Tá bom, dá licença Dá licença Deixa eu abrir aqui Não é para você, Tomahawk Vamos lá, vamos lá Pessoal Foi bem embalado Eu sei que a aparência não vai ser agradável para vocês Mas para um restaurador Isso é algo impressionante Isso aqui é uma machadinha de escoteiro Da Bridgeport Isso aqui foi Iniciado a produção em 1929 Foi patenteado esse modelo pela Bridgeport em 1931 apenas E a partir daí Foi desenvolvido até praticamente o final da década de 60 Até 67 Pessoal, final de tarde, bastante moto, bastante cachorro Então, aguentem aí Ela está em más condições aí Mas eu já conto por que Esse modelo aqui foi produzido de 29 até 33 A partir de 34 A Bridgeport fez uma parceria aí com a BSA Boy Scouts of America E isso aqui passou a ser a machadinha oficial dos escoteiros nos Estados Unidos E ficou até o final aí da produção Porque a Bridgeport foi vendida Então até final de 67 Ficou aí como machadinha oficial Então nos Estados Unidos Isso aqui provavelmente é encontrado Essas vendas de garagem Mas para nós isso é muito raro de encontrar É... Por que que eu sei Que essa machadinha foi produzida nessa época aí de 29 a 33? Porque ela teve pequenas alterações Durante esse processo todo Até 33 ela era desse modelo Só o timbrado Bridgeport aqui De 34 pra frente Ela tinha aqui escrito É... Da BCA, né? Tinha o símbolo da BCA aqui Que é a flor de lis É o simbolozinho dos escoteiros E aqui estava escrito Escote X E outros timbres Como que eu sei disso? Porque eu imprimi um livro pra mostrar pra vocês Eu imprimi Baixei da internet Vou deixar o link disso aqui Aqui a patente desse... Desse modelo Que foi criado em 29 Foi patenteado em 31 Fui patenteado em 31 Que é esse modelo aqui Tá? Vou mostrar algumas coisas aqui Mais pra frente Tem PDF isso aqui, tá galera? Vou deixar pra vocês Aqui tem os modelos E quando datou Até onde foi construído Os modelos Então eu vou deixar esse material aí pra vocês Aqui entrou o símbolo então Da flor de lis E daí estava escrito aqui Oficial Escote X E eu vou restaurar isso aqui pessoal Essa madeira aqui originalmente era em Nogueira Eu acho que provavelmente essa... Essa tala ainda é original E o que que eu tenho aqui? Eu tenho um galho Nogueira americana Eu vou tentar usar essa madeira aqui Pra fazer as talas dessa machadinha Vou tentar restaurar E vou postar pra vocês o resultado Assim como eu fiz com uma machadinha aí Multitool da Premier Mas eu precisava aí compartilhar com vocês Que a facilidade de ter isso aqui É muito grande Muito, muito grande Daí uma olhada aí que eu não... Na descrição do PDF Que eu vou deixar do livro Feito aí pra um americano Eu vou deixar a descrição Na descrição esse PDF aí Pra vocês baixarem e darem uma olhada Beleza? Assim que eu concluir Eu mostro pra vocês O resultado da restauração dessa machadinha Abraço galera! E aí Eu vou deixar do livro E aí Eu vou deixar do livro E aí 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 E aí